O Manual do InfoCIP para o Responsável Técnico é uma importante ferramenta para orientações quanto às diversas funcionalidades do sistema, desde a realização do cadastro do responsável técnico, assim como realizar um pré-cadastro de um projeto até a emissão do AVCB. Após acessar o portal do InfoCIP, clique no link do Manual do InfoCIP para o Responsável Técnico e faça o download. O manual possui um sumário com uma relação de assuntos referentes à tramitação de um projeto de segurança contra incêndio infânico cadastrado no sistema e para realizar a consulta de um assunto específico, aperte as teclas Ctrl F. Abrirá um campo de pesquisa. Digite o assunto e aperte a tecla Enter. Aparecerá a quantidade de vezes que a palavra digitada relativa ao assunto consta no manual e também de forma destacada com referência de item e a página. Antes de realizar um contato com o Helpdesk do InfoCIP, verifique se a solução do assunto a ser tratada não é possível com uma rápida pesquisa no manual. Obrigado por assistir este vídeo e até o próximo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí